Pessoal, querem acabar com a CPMI do dia 8 de janeiro e também com a CPI do MST. E eu vou explicar isso pra vocês porque é uma verdadeira cortina de fumaça que tá sendo construída pra ofuscar completamente as outras duas CPIs. É a CPI das lojas americanas, a primeira CPI a conseguir as assinaturas necessárias pra ser instalada e que seria a primeira CPI a ser instalada. Num primeiro momento, eu mesmo não vi problema nenhum, acho que é um caso de repercussão nacional, não teria nenhum problema o Congresso Nacional se debruçar sobre isso, investigar isso, só que agora, vendo bastidores políticos, eu tô entendendo e repassando pra vocês que isso, na realidade, é sim uma cortina de fumaça pra que a CPMI do dia 8 e pra que a CPI do MST fiquem completamente nas sombras ou talvez sequer sejam instaladas. Vamos falar sobre isso logo depois, se você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, logo depois que você deixar o seu joinha, depois que você entrar nos nossos grupos de WhatsApp, participar dos nossos concursos pra ganhar livros gratuitamente, participar dos nossos campeonatos de debate, sempre às finais eu costumo mediar nos campeonatos de debate, transmitir na minha Twitch, ao vivo esses campeonatos, é só você se inscrever aí na Twitch, entrar no nosso canal Catagames e, por fim, mais importante, entre aí na Academia MBL, a principal iniciativa do MBL pra formar quadros pra ter educação política, pra você ter uma educação holística, ou seja, de diversos campos do conhecimento, história, filosofia, política, direito, processo legislativo, debate, oratória, tudo isso tá na Academia MBL com ações ativas de militância pra você que quer saber como é política na vida real, como é fazer política sendo cidadão comum, como eu fiz de 2014 a 2018. Muito bem, vamos falar então sobre essa CPI das lojas americanas. Primeiro que o caso das americanas, do rombo de 10 bilhões de reais, já tá praticamente esclarecido. Um sujeito que foi o presidente antes do Sérgio Real, que assumiu pra ver como é que tava a situação da coisa e foi ele que descobriu que tinha um rombo de 10 bilhões de reais, mas o presidente anterior a ele, Miguel, ele fazia um esquema com bancos pra poder conceder crédito a fornecedores sem que aquilo fosse lançado no balanço das lojas americanas. Tanto que esse sujeito, Miguel, tá foragido, né, porque todo mundo já sabe que foi ele, né, o grande autor dessa fraude, o grande mentor dessa fraude. Esse caso ganhou grande repercussão justamente por causa do rombo, pelo fato das lojas serem muito conhecidas. Bom, todos nós já frequentamos lojas americanas, a gente já passou lá pra comprar um chocolatinho mais barato e etc e tal. Porém, ser instalada politicamente, ter sido coletada tão rapidamente as assinaturas, eu confesso pra vocês que inicialmente eu não tinha enxergado isso, é uma maneira de pegar um caso de repercussão nacional e ofuscar investigações que, de fato, têm repercussões políticas contra o governo e repercussões sérias. E o caso das lojas americanas é um caso de, digamos assim, corrupção privada, é um caso de a própria iniciativa privada se sabotando, né, um golpe, uma fraude dentro da iniciativa privada que não tem implicação política, que não tem uma implicação contra o governo federal. Muito diferente da CPMI do dia 8, que, como eu já demonstrei, Flávio Dino, né, cometeu uma omissão criminosa do ponto de vista de crime de responsabilidade, por isso eu o denunciei e, inclusive, pedi a inclusão do nome dele no inquérito que afastou o Ibanez e que mandou prender o Anderson Torres, justamente porque o afastamento do Ibanez se deu com os mesmos fundamentos da conduta que foi exercida por Flávio Dino, ou seja, se o Ibanez foi afastado por uma omissão criminosa, né, Flávio Dino deve ter o mesmo tratamento por parte do Supremo Tribunal Federal. Lembrando pra vocês que, pra mim, do ponto de vista do procedimento da legalidade, o afastamento do Ibanez foi ilegal. O afastamento do Ibanez não deveria se dar pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim pelo Superior Tribunal de Justiça ou pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas, se o Supremo estabeleceu essa jurisprudência, estabeleceu este precedente, este precedente, todos são iguais perante a lei, tem o princípio da isonomia, todos devem ser tratados da mesma maneira, caso tenham a mesma conduta, correto? Pois, muito bem. E no caso do ministro de Estado, não existe nenhuma dúvida em relação à competência ser do Supremo Tribunal Federal pra julgar, né, este caso, que o ministro de Estado tem foro privilegiado, tem foro formal, né, que é justamente o direito de ser julgado originalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso tem uma repercussão política muito grande, primeiro, por envolver um dos principais ministros do governo Lula. Segundo, porque nós temos informações recentes também, de que o próprio Lula saberia e teria também se omitido em relação a esses ataques, principalmente em relação ao Palácio do Tornalco, né, o que os petistas argumentam de que é dever da Polícia Militar do Distrito Federal, e existe um fundo, um repasse do governo federal especial pra isso, pra que o governo do Distrito Federal proteja a Praça dos Três Poderes, é verdade. É dever do governo do Distrito Federal defender a Praça dos Três Poderes. Mas isso não isenta a responsabilidade do governo federal. A responsabilidade do governo federal é menor do que a do Distrito Federal? Sim. Isso significa que o governo federal não tem responsabilidade? Não. Principalmente quando a gente fala do Palácio do Planalto, porque o Palácio do Planalto possui destacamento das Forças Armadas, quem é o Comandante Supremo, segundo a nossa Constituição, na expressão da nossa Constituição, das Forças Armadas do Brasil, o Presidente da República. Tem um destacamento que foi dispensado pelo Gabinete de Segurança Institucional, que é justamente um gabinete feito para tomar conta da segurança institucional, das instituições, incluindo principalmente o Palácio do Planalto, onde é a sede do Poder Executivo Federal. Foi dispensado no destacamento. O ministro da Justiça se omitiu e não enviou forças federais a tempo de impedir que ocorresse essas invasões. Portanto, nós temos muitos elementos em um relatório da Abin, que foi repassado para o GSI, e o GSI tinha o dever legal de passar isso para o Presidente da República. Ou seja, a chance de nós encontrarmos aí um crime de responsabilidade que chegue no Lula é muito grande, é muito alta. Por isso a importância da CPMI. E a importância da CPI do MST é muito clara. Nós já tivemos duas CPIs do MST, que comprovaram e indiciaram, ou seja, mostraram que tem a materialidade, que você tem indícios materiais, coisas que mostram, que indiciam membros do MST, inclusive uma cassação por unanimidade de um deputado do PT, que hoje é deputado federal, e que foi por unanimidade porque o sujeito desviou R$ 350 mil via MST. E as duas CPIs que já tiveram chegaram à conclusão de que o MST é uma organização criminosa, que ameaça, que extorque, que faz especulação imobiliária, ou seja, pega aquela propriedade não para produzir, mas sim para vender depois para o próprio mercado, que eles demonizam tanto, mas se utilizam dele para práticas criminosas, e isso tem um potencial de desgaste direto do governo. Porque também, o que deve ser investigado na CPI do MST, e eu já sei exatamente quais alvos atacar, é o INCRA e as suas superintendências, ou seja, o órgão responsável por boa parte da reforma agrária, por boa parte da distribuição de terras, e por titular, e por garantir que o sujeito tenha legalmente o título de propriedade daquela terra. Porque já se chegou à conclusão, em CPIs passadas, que em governos petistas, o INCRA tinha indicações do MST, e o MST usava o INCRA para legalizar a sua atividade criminosa ilegal, lhe dar títulos de propriedade, permitir a extorsão de fazendeiros produtivos, ou seja, ou o fazendeiro me paga, ou eu invado a fazenda dele, então eu faço essa extorsão, e também as terras invadidas, elas conseguiam ser transferidas para os invasores, justamente por causa dessas indicações para o INCRA. E o que se tem notícia agora, é que o MST está fazendo cada vez mais invasões para pressionar o Lula, que ainda não atendeu o MST, a fazer essas indicações para as superintendências do INCRA. Entenderam a importância e a gravidade do caso? E por que a gente não pode ter uma CPI com o potencial de tomar todos os jornais, com o potencial de tomar todos os debates públicos, como a CPI das americanas? Porque americanas todo mundo conhece, de todas as classes sociais, isso dá muito mais clique, isso dá muito mais visualização, isso significa a captura de atenção por parte de redes sociais e por parte da imprensa, tirando a atenção, inclusive a pressão para instalar a CPI do MST. Então, quanto menos pessoas a gente tem falando sobre e pressionando por uma CPI do MST, menores as chances dela ser instalada. Quanto menos pessoas falando, quanto menos pessoas prestando atenção no que acontece na CPMI do dia 8, menor a probabilidade de a gente conseguir responsabilizar aqueles que agiram com conduta criminosa. Então vamos ficar muito atentos para essa manobra, porque eu não tinha percebido isso, mas agora percebo, escutando colegas nos bastidores, que a CPI das americanas, primeiro, que é um caso que concretamente já foi solucionado, o sujeito já está até foragido, agora é a polícia buscar, ir atrás dele, ter mandado de prisão e por aí vai. E segundo, trata-se de uma manobra para jogar uma cortina de fumaça sobre duas CPIs que têm potencial de atingir diretamente o coração do governo. Legenda por Sônia Ruberti